Muito, muito bem-vindos ao canal, quem vos fala é o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação Aqui eu vou apresentar para vocês a compactação do subleito Após ter feito aqui a regularização do subleito O subleito é o solo local, onde é aberto a via, a gente chama aqui abertura de caixa Onde nós temos aqui as duas guias como referência Então considera-se como se fosse uma abertura de caixa Onde vai o material aqui, posteriormente da base, que é uma base de bica corrida E posteriormente aí a imprimação CM30, imprimação ligante, RR2C E depois o investimento asfáltico Bom, aqui a gente está compactando com dois rolos Um rolo aqui maior, que a gente chama de CA25, que tem um rolo CA25 que é padrão E um rolo menor, CA15 Então esses dois rolos aqui estão compactando o subleito Aí é em torno de 12 fechas, de 8 a 12 fechas Que seriam nada mais que 16 a 24 passadas de rolo para compactação Bom, o material aqui é um material argiloso A região aqui de Corderópolis, do lado de Campinas Então está sendo realizada aqui a compactação Com os dois rolos na mesma faixa Posteriormente será realizado o ensaio aí de frasco de areia Para determinação da densidade ou massa específica de campo Para determinação do grau de compactação Nós temos que chegar aqui a 100% do grau de compactação Ok? Então fica aí com vocês aí, compactação do subleito Ok?